E aí, tudo bem com você? Mano, estamos aqui para mais um vídeo. Bom, basicamente hoje a gente vai fazer o quê? Ler um título, que você vai saber. Se você leu o título, você vai saber. Então, é, a gente vai reagir a... Pessoas que se eu pudesse sairia na porrada. É uma página do Twitter que, como você já sabe, eu estou reagindo a essas páginas copiando alguns outros canais. Não precisamos entrar em tantos detalhes. Então você já deve conhecer o contexto desse vídeo. A gente vai assistir ou ler e falar uma merda. Pessoas que se eu pudesse sairia na porrada. Bom, eu não entendo o porquê que eu sairia na porrada com o Lucas. Mas ao rolar um pouco a página, se a Princesa Isabel não tivesse abolido a escravidão, eu poderia ter um escravo para lavar a louça para mim. Tá uma... mano. Caraca, que coisa triste de ler, véi. Sério. Com certeza, não sei se eu sairia na porrada. Porque às vezes as coisas da internet são fakes também, né? A gente tem que conferir a fonte. Não vou conferir, falta-se. Mas esse aqui a gente nem discute, né? Porteiro chato do caralho. Mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa que a gente precisa. Na série, precisa. Precisa. Mas eu saioia na porrada dentro da série. É ficção. Não tô errado. Mais um vídeo pra gente. Esses dois policiais. Play. Enfim, a protesta. Oxi. Caraca. Ô, mano. Mano, ele tá... Ele tá sangrando, véi. Sai da frente, caralho. Olha aqui, mano. Ele tá sangrando. Os caras tão passando nem aí. Mano, ninguém faz... Mano. Ela tirando aqui, ó. A câmera pra não gravar. Mas vamos voltar isso aqui? Bom, vamos ver do começo de novo. Já tendo em vista o que aconteceu. Beleza? Olha, ele chega pra fazer alguma coisa com os policiais. Protesto. Ele tá fazendo alguma coisa. Os caras empurram ele, mano. Tipo, é um idoso, mano. E olha, olha aqui, ó. Olha aqui, tá sangrando aqui, galera, tá? Que pariu, véi. Os caras... Ninguém faz nada. E olha o tanto de sangue, viado. Nossa, mano. Os caras... Nossa, que coisa tensa de assistir, véi. Sério. Nossa. Não mostra a ferida, por isso que eu tô mostrando pra vocês, mas... Puta, que pariu também, véi. Não tenho que comentar desses caras, mano. Na moral. Triste, mano. Triste para... Nossa. O inverso. A polícia tá fazendo o inverso aí nesse caso. Proteger? Não tá protegendo. Não todos, lógico. Não generalizar é fundamental, mas... Foda. Bom, essa moça, Luísa Nunes, apareceu também no vídeo. Mas tem um vídeo logo abaixo, que é o que vamos assistir. Tem 59 segundos. Fala que ela falou pra um público de 50 mil pessoas que racismo é normal. É natural. É uma coisa da vida. Faz parte. Se você é negro, não se importe. Isso acontece desde sempre. Play. Racismo existe, vai existir, enquanto a maior quantidade... Enquanto o negro existe. Racismo existe enquanto o negro existir. Pelo menos é o que eu tô entendendo dela aqui, do que ela vai falar. Na minha opinião, racismo existe enquanto pessoas idiotas existem no mundo. ...de crimes for causada pela população negra. Ah! Vai existir, gente. Isso é uma coisa natural. A ideia, então, é tirar a periferia, a periferia, né, porque, tipo, você sabe, né, não sei se vocês sabem, na verdade, como fator histórico, eu posso trazer pra vocês que a periferia, ou seja, bairros mais afastados dos centros das cidades, periféricos, né, ao redor, são, até onde eu entendo do período da escravidão, as pessoas eram, tipo, liberadas. Vou usar esse termo, tá? Elas eram liberadas do trabalho escravo delas e elas não morariam na cidade, então elas se afastavam ao redor da cidade, não morariam dentro da cidade. Morariam ao redor da cidade. Isso que eu entendo, periferia. Então, se você, se a solução é diminuir a criminalidade, é você dar mais oportunidade pra essas pessoas. Mas, como é que o racismo diminui se você não dá oportunidade? Eu não vou entrar nesse debate. Não, 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 é, eu não tenho gabarito pra isso. Eu foda-se. Vamos. ...instinto de defesa da gente. Ah, é o instinto de defesa, você olhar pra um negro e falar que ele é negro e, logo, ele sendo negro, ele é do mal. E se ele é do mal, racismo, eu te odeio, é. É, tá, certo. Ah, o normal, o instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo. Ah, agora... E você vê uma pessoa andando e essa pessoa é negra e ela tem os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca de perna e gravata. Isso é natural do ser humano. Não, mano, na moral, se eu vejo, mesmo que seja uma pessoa branca na rua, ela vem pro meu lado de uma vez, eu me assusto. Porque não é normal. Se ela vem em cima de mim, eu me assusto. Assim seria um assalto, beleza? Tudo bem. Mas só porque a pessoa tá andando do jeito dela na rua, ela vai te roubar? Então a gente tem que andar de terno e gravata agora e ser branco. A gente negro tem que ser branco. Ah, esse debate não nasceu pra mim, não. Eu não sei falar merda nenhuma. Vamos seguir. Vamos seguir com amor no coração. Resolvido. Brancos cometam crimes pra ajudar a gente, a população negra. Na verdade já cometem, né? Tem muito branco na Câmara dos Deputados. Não vou entrar nesse assunto. Segue a vida. Segue a vida. Bom, mano, é basicamente isso. As pessoas que eu sairia na porrada... Falando assim parece até que eu brigo para um caramba. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, mano, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal porque é importante. Deixa no comentário uma página que você conhece, que talvez você conheça. E gostaria que eu fizesse uma análise, que eu visse, sei lá. Eu não sei se tá ficando muito bom. Se tá ficando muito ruim esse estilo de vídeo. Eu preciso da opinião de vocês. É isso. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho